Ele é um camarada de Caruaru, no interior de Pernambuco. Você já tocou lá, né? Já, já fiz workshop, adoro Caruaru. Já fui para aquele mercadão municipal, central. E Clóvis tinha essa ideia de harmonia, o que resulta, bicho. Aí, vê que história doida. Eu fazia, nessa época, eu fiz bacharelado de violão primeiro, depois fiz licenciatura, né? Licenciatura. E a gente tinha uma aula de regência, canto coral, aquela de benzer as pessoas, né? Você vai benzendo os outros, né? Aí, pá, né? E... Essa aula misturava gente de música do curso e diletantes. Gente da comunidade, é um projeto de extensão. Que estava afim de cantar também. Ela ia lá cantar, né? Aí, velhinho, acho que eu arranjo até de Chico, de Roda Viva. Uma música de Chico, o saudoso Nelson Almeida, fazendo a aula do professor. E... Nelson cantando, estava bonito e tal. E um amigo nosso, cara, numa sala assim, bem grandona, Rafudo, onde você está, eu aqui no canto, sala dos espelhos na universidade. A turma lá longe, cara. Aí, ele começa a rir de chorar. Sério? Catarro. O catarro caía e ele só fazia assim, cara. Olha ali, porra, olha ali. Eu digo, o que esse porra está... O que merda é essa, cara? Está bêbo, porra. E ele apontando e tal. Véio, quando se olha, está uma velhinha lá no canto, cara. Sempre na folha errada. Coisa mais linda, bicho. Era a que cantava mais alto. Animada, Roda Viva, não sei o que lá. Ah, mas na partitura ela estava na outra folha. Sempre errada. Ladeada por duas alunas de música. As alunas... Cantavam certo? Eram as tarrachas. A velhinha, tu, elas... Tu, baixava, ajeitava. E eu me dei uma lombra aquilo, cara, porque estava tão bonito, cara, o arranjo, que ela virava uma pojatura, ela virava um ornamento. Uma notinha. Que coisa. Que coisa, bicho. Velho, isso é real, velho. Então ela tinha um certo ouvido, só que ela estava, sei lá, indo no flow, né? Ela era coisada, a coisa mais linda, cara. E isso foi me dando uma liga, cara. É, todo mundo fica rindo, mas é verdade, pô. Quando eu saio, bicho, quando eu saio, ela está na paradinha de ônibus, assim, com as partituras embaixo do sovaco, inocente. Porque foi uma reação em cadeia, cara, a galera rindo. Ela nem sabia que era dela. Não, jamais, pô. Seria um... Não. Deselegante. Deselegante. Aí ela, até pra semana, meu filho. Aí eu disse, a senhora vai virar uma música. Aí fiz música feia pra ela. Olha só. E que corrobora com a ideia do maestro. Quando eu mostrei, eu encontrei Clóvis anos mais tarde, cara, no shopping center. Ele é a cor mais linda, cara. Com aquele calção por aqui, feito o papa. O sapato bico fino, a meia até o joelho. Fred, cara, a cor mais linda. Eu disse, professor... Ele era uma figura também, assim. Ele é uma figura, cara. Ele está vivo. Ele é uma figura. Ele é um gênio, cara. Ele é. Aí o professor, aquilo que o senhor falava, das notinhas de harmonia, é o que resulta. Você estava falando uma coisa. É polifonia? É o encontro das melodias? Deu evitar shape? Evitar shape? Ah, tá. Vozes. Polifonia. Aí ele fez, é isso mesmo, condenado. Aí eu mostrei pra ele, música feia. Olha, só te caiu a ficha... Caiu a ficha anos mais tarde. Olha só. Porque eu ficava, o que é que ele quer falar com isso, cara? Então ele falava, a harmonia era o encontro... É o que resulta. É o que resulta. Só. Ok. Isso está lá no meu mestrado, a harmonia é o que resulta. Eu dedico isso a ele. É o que resulta da gente aqui, está se entendendo, se desentendendo. E é porque não pode ser a premissa, né? Não pode ser. Ela tem que ser assim, o que resulta e não como que você... Ah, não, vou pensar uma harmonia e vou botar ela aqui. Tudo que eu faço, Rafudo, principalmente o trampo novo do violão que eu estava te falando, distante, eu faço assim, cara. Sem shape. Você sabe que lá na banda, o pessoal, o Felipe, especialmente o Felipe, o Bruno e o Marcelo, eles gostam muito do Alan Roseworth. Sim. Que é um cara que eu não entendo direito, sabe? É, complicado. Complicado, né? Foda. E ele tem um pouco essa onda aí de harmonia que resulta, porque ele vai meio que num caminho... Tem, é. Ele falou em depoimento que ele nem estudou harmonia. Que doideira, cara. Porra. Os voicings malucas, né? Aí nessa música, olha a música feia. A velhinha tá aqui, e as alunas tentando ajudar, ó. Tá. Já começa aqui. Insight. Aí tem esse dominho de estranho, a velhinha tá no meio. E ela aparece falando aqui, ó. E aí, as meninas ajudam. Ah, que legal, gente. Como são cooperativas. E aí, as meninas ajudam. 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 Tá vendo? Olha o que legal. E aí, as meninas ajudam. E aí, as meninas ajudam. E aí, as meninas ajudam. Olha ela, Rafa. E aí, as meninas ajudam. Olha ela. Todo mundo errado e ajuda Cabeça Olha ela errada E final ela aparece Olha ela erradinha aqui no meio Aí você tenta ajudar Mas ainda tá com as amigas fazem assim Até pra semana Até pra semana